Que plot twist do Tabata foi esse? Meus queridos, foi simplesmente sensacional. A Itika é a verdadeira assassina de todo o seu clã. Não foi o Yami. E provavelmente o Yami, na verdade, no final, ele tenha salvado a sua irmã matando o seu pai. Talvez o único que ele tenha matado de fato do seu clã. Livrando ela da culpa e até mesmo das garras do seu maligno pai. E se você quer conferir tudo o que rolou nesse capítulo de Black Clover, então fica nesse vídeo até o final pra gente saber de todas as partes bem minuciosas do que aconteceu. Porque o Asta, o grande, ASTRONÔMICO, retornou. Já era tempo. E aí, galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje é pra mais um vídeo de Black Clover, capítulo 347. Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que esse capítulo me empolgou no final. E aí, pode ter sido o clichê? Pode ter sido. O protagonista apareceu no final pra ser o salvador da prátria? Dane-se! Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Foi muito da hora. Eu senti na raça. O Tabata, ele tem um negócio em Black Clover que ele consegue me deixar assim na raça. Eu falo, uuuh, é isso aí, malandrão! Então não importa o quanto clichê você imagine que seja Black Clover, ele ainda consegue empolgar. Por quê? Porque é um clichê bem feito. É isso que eu adoro. Até porque até a própria vida é clichê se você for parar pra pensar, tá bom? Então, clichê não é sinônimo de algo ruim. Bora pra mais esse capítulo, sem antes deixar de agradecer a todo mundo que está deixando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo. E um grau... Um grau de agradecimento para o Morse, grande Morse. Sempre coloca aí comentários excelentes embaixo aqui no canal, sempre com várias explicações quando eu falo alguma besteira ou eu tenho alguma dúvida, falo alguma merda por aí, como ele explicou sobre as províncias do capítulo passado, que eu não expliquei tão bem. Verdade? Eu devo ter explicado muito mal. Mas ele explicou muito bem, então muito obrigado, Morse, mais uma vez. Um beijo no teu coração, filho. E agora vamos para o capítulo. Bom, o dragãozinho de cinco cabeças foi completamente derrotado de verdade, mas nós temos ali os paladinos. E como disse anteriormente, olha só, o Ryuya já tinha avisado que eles podem até mesmo ressuscitar coisas mortas e tudo. É isso que os paladinos vão fazer com o dragão. Ou seja, o poder deles está incomensurável. Ele é enorme e os caras estão conseguindo ressuscitar os bichos e tudo mais. Então vocês se ligaram nisso? Porque é muito interessante. Bom, a Itika está lá pensando assim, né, que o Ryuya falou, que o Asta seria útil para a batalha, então fica forte aí e depois volta para a batalha para ajudar nós, papapá. E ela fala assim, não, não vou contar com a ajuda dele, não, nós vamos detonar esses paladinos de merda e pronto, acabou. E é nesse momento que uma cena épica, com página dupla maravilhosa, nós temos a irmã Lily chegando e perguntando para ela, seguinte, querida, tu acha que vai conseguir desviar dessa parada? E bom, olha só se não é o trabalho em conjunto, não só dos mocinhos, mas também dos vilões. Isso que eu senti a falta em Black Clover muitas vezes, quando os vilões, eles não lutavam juntos, né, contra os nossos mocinhos. Porque muitas vezes a gente via os mocinhos fazendo isso, mas não víamos os vilões. E agora nós vimos, porque com a magia espacial e ao mesmo tempo com a magia do gelo daquele cara que foi ressuscitado, eles utilizam ali aqueles golpes pra ferir completamente os cinco rios, hein, de uma vez. Insanidade dessa parte, um belo combo de batalha. É isso que eu gosto em Black Clover. A gente tem vários personagens que podem lutar juntos, tanto vilões quanto mocinhos. E isso é muito legal. Não é uma luta tipo Dragon Ball, um contra um, na maioria das vezes. E detalhe que o Tabata sabe escrever uma luta em conjunto, como se você estivesse, sei lá, jogando um LOL, ou então jogando um Valorante, ou jogando alguma coisa assim que você precisa de todo um conjunto pra vencer o seu adversário. Bom, eles ferem seriamente ali os cinco rios, hein, mas eles não foram nerfados como os guardiões. E é então que a Keizoukaku do Noé, ela fica, uuuh, fica loucona. Fala assim, nossa, os caras têm mais força ainda, então vou partir pra cima, vou detonar. A Ichika percebe que a quantidade de Yorioko, ou seja, de magia ali dos seus adversários, é imensa. E aí a Keizoukaku vai partir pra cima do Yuru, que é o cara das bestas, né. E é então que ele ativa ali uma das suas bestas pra lutar com ela, e essa besta, ela se chama Bogueiman. E ela vira um sapo, e quando vira um sapo, entre aspas, ali, a Keizoukaku fica com medo, porque ela tem medo de sapo, e aí ela se sente derrotada. É que mochinha engraçado, velho. Aliás, é um poder bem útil. E o legal da magia feral, a magia de fera ali, desse Yuru, é que talvez ele possa controlar diversas feras, como se fosse, por exemplo, várias maldições de Jujutsu Kaisen, ou então vários pokémons com várias habilidades diferentes, várias habilidades que cada um deles pode fazer, um pode fazer isso, um pode fazer aquilo, e cara, é simplesmente overpowered demais, digno de um paladino. E o detalhe é que essa besta, Bogueiman, ele ativa as memórias e os medos da pessoa, ou seja, não são só os medos, mas também as memórias, às vezes até mesmo memórias escondidas daquela pessoa. Porque é então que esse Bogueiman, ele se transforma no pai da Itika, que era o seu maior medo, e ativa também as memórias passadas dela. Memórias que ela nem tinha noção que existiam. Porque no começo, ela realmente sentiria medo do seu pai, porque ela foi muito abusada, foi muito maltratada por ele, só que começam a embutir ali algumas outras memórias. Memórias essas que mostram ali o pai do Yami, dizendo que ele queria deixar o clã do Yami de volta nas lutas, que ele não queria mais ficar cuidando daquele local e não sei o quê, que ele tinha uma ideia e tudo mais. E aí eles tinham uma pílula, é uma pílula que era passada de geração em geração, que é a pílula da alma demoníaca. Essa pílula aumentaria drasticamente a sua sede de sangue e também o seu Yoriyoko, ao máximo, a tal tamanho que você perderia basicamente o controle. O Yami parece não querer usar, né, não vai usar, mas ele acaba dando na boca da Itika. E a Itika ganha essa sede de sangue e foi ela, de fato, quem matou todo o seu clã. Nós vemos até mesmo o Yami ali com bastante medo, mas eu acredito que, mesmo depois dele passar ali algum tipo de medo e tudo, ele enfrentou o seu pai, porque era ele quem estava lutando contra o Yami. E talvez ele seja o único que o Yami, de fato, tenha matado e ele assumiu toda a culpa do clã Yami, de ter assassinado todo o clã, pra que a Itika não fosse ferida por uma atitude que ela tomou, porque ela estava inconsciente, vamos dizer assim. Até o próprio Ryu ia estar conversando, né, contar pra ela seria muito doloroso, então eles escondem isso dela, isso abala ela totalmente, então não foram só as memórias e os medos, mas todo o trauma dela e todo o ódio que ela carregou todo esse tempo pelo irmão, na verdade, era infundado. E por isso, ela é atacada pelo Bo Gaiman. Os outros três Ryuzen, que estavam totalmente feridos ali, e acabados, entre aspas, se levantam novamente e vão pra luta contra a irmã Lily e o pessoal, e é então que simplesmente eles ressuscitam praticamente os dragões, botam as cabeças de volta, vocês podem perceber até mesmo pelos traços, que tem um negócio que é tipo um recorte, é como se estivesse colando ali, como se fosse uma cicatriz ali nos dragões, que vai juntando todas as cabeças novamente, e aí o pessoal já fica desesperado, fala, E aí Tika pensando que ela era super forte, na verdade, ela era muito fraca. E é então que nós temos uma cena que também parece remeter ali um pouquinho sobre as memórias dela com o Yami, essas memórias que estão escondidas dentro da sua mente, porque o seu pai tava lutando com ela e tudo mais, tava feliz, falando, pô, você é minha filha mesmo, hein, você não é o inútil não, e tal, tal, tal. E aí então, que parece que ela tem uma memória de quando o seu pai tava lutando com ela, ela possuída ali por aquela pílula muito louca, que ela tomou aquela droguinha, o Yami defendeu, e quem defendeu nesse momento também foi o Asta, que chegou ali naquele momento, falando assim, o que você tá pensando, fazendo com meus benfeitores, e aí, mais uma que vai virar o waifu do Asta no final de Black Clover, né. Brincadeiras à parte, gente, o Asta apareceu ali pra enfrentar o Bogaiman, e vamos ver se os poderes do Bogaiman, eles infligem sobre o Asta, principalmente porque o Asta não tem magia, será que isso tem algum tipo de conexão, a pessoa precisa ter magia pra que esse poder se ative, ou não tem essa necessidade, porque se não tiver essa necessidade, quem sabe ali mostre os medos do Asta, mas o Asta vai tá tão, tipo, sei lá, tão focado por causa do Zé, tem todo treinamento que ele teve, que essa parte do medo já passou em capítulos passados, então agora já tá meio que superado, isso daí não vai atingir ele, o que vai dar mais força pros rios, hein, e agora fica de fato a batalha entre os paladinos e eles, e talvez eles sejam purificados, por assim dizer, pelo Asta com a sua espada, e aí então pode ser que os paladinos se voltem contra o Lúcius, ou então sejam purificados e voltem ao normal, ou então não, eles simplesmente fujam, largam lá os dragões ali lidando com eles, e vão embora, ou só vai embora a Lili e fica só o cara do gelo e o cara da fera, pode ser, pode ser tudo ali, gostaria de saber a opinião de vocês, mas eu gostei muito desse capítulo, porque quando o Asta voltou eu falei, astronômico, principalmente porque ele está junto do Yami, né, entre aspas, vamos colocar assim, fazendo referência ao Yami, e trazendo esse desenvolvimento pra Itica, foi uma parte que eu achei muito legal, sabe, como o capítulo foi sendo construído e tudo, foi aquele desespero, aí aparece o Asta, putz, e ainda tem os dois outros rios, hein, pra aparecer, eu acredito que os paladinos, eles podem ser purificados novamente, pra se tornarem normais, e ainda terem os poderes de paladinos, isso pode ser possível, pode até ser que a Lili seja a única que seja, entre aspas, purificada, e os outros dois paladinos voltem, contem pro Lucius, e aí o Lucius fala, pô, vou tirar o poder dela, ou então vou matar ela de uma vez, e aí também pode ser nesse momento, que o Nart, ele encontre uma passagem, pra chegar até a Terra do Sol, e chegando na Terra do Sol, eles fazem o caminho até Clover, e começam de fato, a batalha final, o dia do julgamento que o Lucius falou, gostaria de saber a opinião de vocês, vocês acham que isso é possível, se não é possível, se acham que não tem nada a ver, eu achei esse capítulo demais, e mostrou mais uma vez, que eles tem poderes absurdos, a ponto de até mesmo, ressuscitarem aí o dragão, que estava completamente derrotado, as próprias notas do editor, mostram que o dragão estava derrotado, mas, os bichos conseguem voltar com ele a vida, ou seja, são seres realmente, bem divinos, né? Bom, mano, o jogo está indo nessa, até o próximo capítulo de Black Clover, aguardo vocês no próximo vídeo, e, um beijo no coração galera, fui!